Meio ambiente e saneamento Para garantir os serviços de limpeza da vila, a Edilidade adquiriu esta paz cavadeira. Foram mobilizados recursos e equipamentos para a remoção de 90% da lama que inundava a albufeira da vila de Ribaué. Pela tranquilidade, desenvolvimento e o munícipe primeiro. Pela tranquilidade, desenvolvimento e o munícipe primeiro.